Gamelas 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 Estará a nossa viventeia Jamelas da terra, só linda aqui é Aitês do seu povo, só duas teus pés Aitês do seu povo, só duas teus pés Jamelas da terra, só linda aqui é Aitês junto do seu reiço A sua maior riqueza Aitês junto do seu reiço A sua maior riqueza Que nos ilumina tudo De todas as nossas tristezas Que nos ilumina tudo De todas as nossas tristezas Jamelas da terra, só linda aqui é Aitês do seu povo, só duas teus pés Aitês do seu povo, só duas teus pés Jamelas da terra, só linda aqui é Chegamos agora ao fim Ao fim da nossa canção Chegamos agora ao fim Ao fim da nossa canção Mas levamos as camelas Dentro do nosso coração Mas levamos as camelas Dentro do nosso coração Jamelas da terra, só linda aqui é Aitês do seu povo, só duas teus pés Aitês do seu povo, só duas teus pés Jamelas da terra, só linda aqui é E quando a rua passei Eu vi a janela sozinha Logo ali mesmo jurei Que ainda havia de ser minha Sem te ouvir assim falar E não saber quem tu és Só te ficar a pensar Que te vou cair aos pés Verdade, verdade, eu gosto de ti Só Deus é que sabe como eu me aprendi Mentira, mentira, que histórias são é Mas a mulher não vira com duas promessas Gostava de te dizer O que o meu peito padece Tens um encanto qualquer Que nos prende e enlouquece Não espero que me digas O que quer só perceber Não é com duas cantigas Que me vou prender a ti Verdade, verdade, eu gosto de ti Só Deus é que sabe como eu me aprendi Mentira, mentira, que histórias são é Mas a mulher não vira com duas promessas Esse teu ar de rainha Que ilumina toda a rua Quem merece-se também minha E a janela que hoje é tua Se tu gostas de me ler Talvez um dia depois Pois a janela venha a ser A janela de nós dois Verdade, verdade, eu gosto de ti Só Deus é que sabe como eu me aprendi Mentira, mentira, que histórias são é Mas a mulher não vira com duas promessas E quando a rua passei E vi-te a janela só tinha Ao clube mesmo jurei Que ainda havia te caminhar Em que ouvir assim falar E não saber quem tu és Há-te ficar a pensar Que te vou cair aos pés Verdade, verdade, eu gosto de ti Só Deus é que sabe como eu me aprendi Mentira, mentira, que histórias são é Mas a mulher não vira com duas promessas Eu acho que a saluda Countessi E feiti Na janela A lei não vira A lei não vira com duas promessas Que nem pensas Legenda por Sônia Ruberti 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 Não deixe-me à porta do meu coração Não diz o que importa, não te quero não Veja-se, não é o exame o teu amor Seja o fiel e o exame o Senhor Os tu vestidos de chifra Os chinelas sem tacão Os tu vestidos de chifra Os chinelas sem tacão Nesta verdade acredita E o que importa é o coração Não deixe-me à porta do meu coração Não diz o que importa, não te quero não Veja-se, não é o exame o teu amor Veja o fiel e o exame o Senhor Não quero que o povo fale Nem pense mal de mim Não quero que o povo fale Nem pense mal de mim O que importa é a verdade E que me digas que sim O que importa é a verdade E que me digas que sim Não deixe-me à porta do meu coração O que importa não te quero não Veja-se, não é o exame o amor Veja o fiel e o exame o Senhor Confesso-te com fervor Só a ti quero amar Confesso-te com fervor Só a ti quero amar Por isso eu, meu amor, deixo-me a língua falar Por isso eu, meu amor, deixo-me a língua falar Eu deixo-me à porta no meu coração Não diz o que importa, não te quero não Não sejas cruel, eu amo o teu amor Eu deixo-me a língua falar Oh, linda rapaziada Venham cá todos bailar Venham dar umas piadas E as bocas cá do lugar Venham dar umas piadas E as bocas cá do lugar Oh, linda rapaziada Venham cá todos bailar Anda lá daí, vem dançar comigo Vem para o lado, fique contigo Vem contigo para a vida inteira Vem contigo de qualquer maneira Não sejas tão atrevido Não sejas tão atrevido Que eu não posso namorar Só posso dançar contigo E eu vir a cada lugar Só posso dançar contigo E eu vir a cada lugar Não sejas tão atrevido Que eu não posso namorar Anda lá daí, vem dançar comigo Vem para o lado, fique contigo Vem contigo para a vida inteira Vem contigo de qualquer maneira Oh, tu pequena que é traia Oh, tu que és tão formosa Diz-me lá se a tua saia É aquela cor de rosa Diz-me lá se a tua saia É aquela cor de rosa Oh, tu pequena que é traia Oh, tu que és tão formosa Vem para o lado, fique contigo Vem para o lado, fique contigo Vem para o lado, fique contigo De qualquer maneira E eu não se posso dizer E não me chames que a traia Se quiseres vens a abrir Qual a cor da minha saia Se quiseres vens a abrir Qual a cor da minha saia E eu não se posso dizer E não me chames que a traia Vem para o lado, vem dançar comigo Vem para o lado, fique contigo Vem contigo para a vida inteira Vem contigo de qualquer maneira Ai, eu olho aqui no larajal Ai, enquanto estavas a colher Ai, eu olho aqui no larajal Ai, enquanto estavas a colher Ai, os frutos mais saborosos Ai, que nós gostamos de comer Ai, iremos ter muita saudade Ai, do tempo que sempre foi cato Ai, iremos ter muita saudade Ai, do tempo que sempre foi cato Ai, um beijo é que eu te não dou Ai, mas dou-te eu a ti e um abraço Ai, sabemos que se é pra cima Ai, de nós vai a luz e o seu amor Ai, sabemos que se é pra cima Ai, de nós vai a luz e o seu amor Ai, seremos sempre unidos Ai, com muita alegria e amor Ai, seremos sempre unidos Ai, com muita alegria e amor Ai, meu anjo E andamos, e andamos Ai, andamos que isto assim não é fácil Ai, meu anjo E andamos, e andamos Ai, andamos que isto assim não é fácil Ai, um beijo é que eu te não dou Ai, mas dou-te eu a ti e um abraço Ai, um beijo é que eu te não dou Ai, mas dou-te eu a ti e um abraço Amém. 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 Anda lá para adiante que eu atrás de ti não vou. Não me peças coração e amar a quem me deixou. Não me peças coração e amar a quem me deixou. E anda lá para adiante que eu atrás de ti não vou. Olha a barancinha que caiu, caiu, no regato de água nunca mais se viu. Olha a barancinha que caiu, caiu, no regato de água nunca mais se viu. Não posso me amar alguém sem saber seu pensamento. E um dia que falarei, salve-me as boitas a mente. E um dia que falarei, talvez mesmo em casamento. Não posso me amar alguém sem saber seu pensamento. Olha a barancinha que caiu, caiu, no regato de água nunca mais se viu. Olha a barancinha que caiu, caiu, no regato de água nunca mais se viu. Erguer a voz e cantar é a força de quem é novo. Viver sempre a esperar franquezas de quem é povo. Viver em casa de tábua, na espera de um novo dia. Viver em casa 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 de um novo dia. Camelas tem o nome e pendura É o lugar de Camelas É o lugar de Camelas tem o nome e pendura Camelas, ali na terra Como tu não há igual Camelas, ali na terra Como tu não há igual É uma das mais pequenas 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 É o conceito do bom padrão E o lugar de Camelas Tem duas pedras atentas E o lugar de Camelas Tem duas pedras atentas É uma para os namorados Uma para os namorados Uma para os namorados Uma para os namorados É uma das mais pequenas 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 É uma das mais pequenas